Olá, pessoal! Boa noite! A Elisa e a Nilda Cristina aqui. Olha que interessante que encontraram no fundo do mar. Os cientistas ficaram encantados com essa criatura bizarra que encontraram no fundo do mar recentemente. E aí, pessoal? Olha, eu até me vesti com essa cor em homenagem ao serzinho. Ele é um porco do mar, um porquinho do mar. Mas olha, gente, esse porquinho do mar parece, sabe o quê? Uma mão assim. Ele parece uma mão assim, gente, olha. Uma mão de colocar aqui em mim. Olha se não parece. Olha de perto. Parece uma mão. A mão toda gordinha. O braço gordinho. A mãozinha gordinha. E as pontinhas da mão, você pode olhar. Parece que estão pintadas. Deve ser um porquinho do mar, né? Pessoal, o que é que vocês acham? Um porquinho do mar não iria pintar as unhas tão bonitinhas assim. Já nasceu com a unhazinha pintada. Olha que porquinha do mar mais vaidosa. Vou deixar aqui a imagem para vocês olharem o fundo do mar com a porquinha do mar. Coisa mais fofinha que os cientistas têm encontrado com essa porquinha do mar. Beijo. Espero que vocês tenham gostado da porquinha do mar. Tchau. Tchau.